Olha a coisa bonita, olá! O Expressão está começando na nossa PeriPTV com esse som do samba de roda, lá no São Cristóvão. Samba de coco. Olha que maravilha. Antes de eu pedir a primeira atração do programa, eu pedi a câmera para abrir um pulpo, para mostrar a responsabilidade que eu estou hoje aqui, repare. Eu estou com cara e diz assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Começar o programa de hoje com a nossa Orquestra Sinfônica do Estado de Sergipe, no Centro da Sergipanidade, interpretando a música da Thaís Rabelo, do Jus... 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 O que é isso? 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 O que é isso?